Fala, meu povo! Hoje eu vou falar sobre razão e emoção, e a gente vai ver mais sobre isso na história de um rei que aparece em 1ª Reis 12. Bora lá? Então, em 1ª Reis 12, a gente vê a história do rei Roboão, e quem foi esse cara? Bom, ele foi filho do rei Salomão, aquele rei famoso, que era conhecido pela sua sabedoria e talalá, e quando o rei morreu, o filho dele acabou ficando com o lugar do reinado. E aí chegou o momento do reinado dele, que a Bíblia diz que toda a galera de Israel, toda a assembleia lá, chegou nele e falou, olha, o seu pai, ele tipo, colocou um jugo pesado em cima da gente, ele pegou pesado e tal, e a gente quer saber como que você vai ser com a gente, porque se você pegar leve, a gente vai te servir. E aí, como é que vai ser seu reinado? Perguntaram pra ele. Daí o rei Roboão falou, não, beleza, volto daqui 3 dias que eu vou dar uma resposta pra vocês sobre isso. E aí, nesses 3 dias que ele ficou pensando o que ele ia responder, ele se aconselhou com 2 grupos de pessoas. Os primeiros foram os anciãos, que eram os conselheiros do rei, que aconselharam o pai dele, que era o cara mais sábio. E ele foi falar com esses caras pra ver, o que que eu faço? E o que que os sábios responderam? Eles falaram, se hoje você for um servo desse povo e serví-lo, dando uma resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Ou seja, se você for gentil com eles, eles vão te seguir pra sempre. Então, não seja babaca, seja legal com os caras. Mas o Roboão, não tranquilo com isso, foi procurar quem? Foi procurar os amigos de infância dele, foi se aconselhar com os coleguinhas dele, que orientaram ele de um jeito meio diferente. E aí a Bíblia diz assim, ó, os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, seu pai colocou sobre nós um jogo pesado, tornam mais leve, dizem, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. O que que isso quer dizer? Quando ele faz essa comparação, ele tá dizendo respeito a se comparar com como que era o governo do pai dele, e dizer, se vocês achavam que meu pai era muito forte, que meu pai era muito poderoso, pois bem, pois eu sou muito mais, eu sou muito pior. E aí nisso tinha uma competição ali, tinha uma necessidade de comprovação, uma necessidade de afirmação, que dizia respeito à visão que os coleguinhas dele tinham, e não ao que era uma atitude de sabedoria. Em resumo, o rei Roboão tava entre escolher o conselho dos sábios, que era um conselho de sabedoria, que dizia respeito a anos e anos de aconselhamento de outros reis, baseado na lei, da Bíblia, entre outras coisas, ou seguir o coração dele, que era o conselho dos jovens, que precisavam se afirmar, que precisavam se colocar no lugar de autoridade, e mostrar que eles eram maravilhosos, e pá, 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 entendeu? Razão, emoção. Aqui eu não quero me ater ao que que é o conselho dos velhos e o conselho dos jovens, porque a gente já vê na Bíblia que existem muitos jovens que têm conselhos de sabedoria, da mesma forma que a gente tem muitos velhos que não têm conselhos de sabedoria. A questão não é essa. A questão é sobre seguir a sabedoria e seguir o que o nosso coração quer. Uma coisa engraçada sobre isso é que quando a gente escuta, tipo, ah, mas a gente não tem que seguir o nosso coração, a gente escuta isso o tempo todo nos filmes de Hollywood, siga o seu coração. Só que na Bíblia, seguir o coração é um pouco diferente. O coração é a representação do nosso emocional, e apesar de que o nosso emocional tem um ímpeto de coragem, o nosso emocional nem sempre está certo. Muitas e muitas vezes o nosso emocional representa aquilo que a gente quer no momento, mas não quer de verdade. Então, por exemplo, o seu racional quer ter uma vida saudável, mas o seu emocional quer passar o dia todinho deitado assistindo Netflix. O seu racional quer honrar a sua mãe, quer ser gentil com a sua mãe, mas o seu emocional, na primeira oportunidade você está estressado, você dá um gritão com a sua mãe, que é algo que obviamente está errado. Ou seja, na maioria das vezes, quando a gente não tem domínio próprio, o nosso emocional faz coisas que não é o que a gente queria fazer de verdade. E isso não é uma atitude de sabedoria. A Bíblia diz claramente em Provérbios, Enganoso é o coração do homem, e tem um motivo para isso. É porque muitas vezes aquilo que a gente quer fazer no ímpeto não é aquilo que nós desejamos de verdade. Paulo também fala sobre isso quando ele fala, O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse sim, acabo cometendo. Isso é a falta do nosso domínio próprio, e isso é quando nós tomamos decisões não baseadas na sabedoria, mas sim no nosso emocional. Eu analiso esse vídeo te fazendo duas perguntas. Primeiro, no seu dia a dia, você tem tomado mais decisões baseadas na sabedoria ou no seu emocional? E segundo, como você realmente quer tomar essas decisões? Você quer seguir o seu coração que é enganoso, ou você quer tomar decisões baseadas na sabedoria que vem do céu? Muito obrigada por ver esse vídeo até aqui, que o Senhor te abençoe muito, te dê domínio próprio, e guie a sua mente e o seu coração para tomar decisões com sabedoria. Um beijo, tchau, tchau!